O que é o Socorro? 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 O Socorro? O que é o Socorro? Eu entendo ainda, hoje, eu entendo hoje que queimar é muito primitivo. Nós podemos fazer muito mais. E ontem eu conversava com o Rui e dizia, Rui, como é que eu vou dizer isso sem machucar as pessoas? E o Rui disse, olha, o Socorro, eu estive pensando nisso e pensei que o ideal seria que nós tivéssemos montado uma fábrica ali naquele momento. Uma fábrica de cocada de chocolate. Eu fazia ele já torrado e fazia, fabricava cocada e distribuía para as pessoas. Ali nós estaríamos mostrando a importância do cacau alimento, a importância do cacau como medicamento, como tudo, tá? Para a nossa saúde. Então, eu quero agradecer a você essas suas palavras e rapidamente falar, quanto a professora Enilda Mendonça, que o que nós temos que fazer enquanto sociedade civil é pensar agora na escola que nossos filhos querem e falar para o nosso gestor e a nossa secretária de educação para conversar com as comunidades para que nós tenhamos escolas que possam realmente ser atraentes para os alunos. É apenas isso. Eu sei que eu me demorei muito, mas foi você quem despertou essa emoção em mim. Muito obrigada pelas suas palavras de hoje. Muito obrigada mesmo. Que Deus lhe abençoe. Eu que agradeço essa fureza do Socorro Mendonça.